Música Meu nome é Ida Maria Santos Abrão, sou nascida em São Paulo, capital, e fiz o meu curso todo de formação no Instituto de Educação Caetano de Campos. Entrei na primeira série e no ano de, acho que 1953, e saí no final do ensino médio, hoje, mas do curso normal, em 1966. Fiz o antigo primário, o antigo ginásio, todo o curso na Caetano de Campos, na Praça da República. Música O período da formação de escola normal, aí já é um período mais maduro, onde eu acho que a gente já tem aquele ideal do ensino médio, né? Adolescentes que já procuram atuar de uma maneira adequada e muito estimulados pelos professores nesse sentido. Então, eu pertencia à Juque, que era juventude católica, e os movimentos da escola no sentido de refletir, de pensar, eram sempre capitaneados pelas pessoas do curso normal, que era um curso ícone na cidade. Música Os professores eram pessoas que, eu me lembro, sabe, coisas assim, bastante pontuais, que eles colocavam, imagine isso em 1964, 5 e 6. Filosofia de educação. Eu tinha uma professora, professora Nirceia, ela era, ela dava a história da educação. Até hoje eu me lembro do que ela falava, da importância que ela dava a tantas coisas que hoje nós constatamos e vemos o quanto são importantes. Eu tinha uma professora que eu não tenho nenhuma dúvida que ela influenciou a minha vida. Ela era a minha professora de história, Dona Vera Ataíde Pereira. Era uma pessoa, assim, que me influenciou, assim, eu acredito que a minha vida inteira. Ela era também chefe das Bandeirantes do Brasil, um movimento que era muito difundido na época, o escotismo, o bandeirantismo. Eu me lembro muito de algumas, algumas pessoas, por exemplo, comigo se formou um rapaz, coisa que era inusitado na época. Ele fez o curso normal todo conosco, se chamava Arpad. Era um rapaz de origem, acho que alemã, e que era um excelente aluno e tinha uma característica muito interessante. Era muito companheiro das meninas todas, né? E ele fez o curso todo e era tido assim, ele era muito querido por todas. Nomes como Célia Rizato, como Ana Maria Viana de Lima Pereira, como Ana Maria Giorgio, como, nossa, milhares de nomes que eu poderia citar, lembrando que foram pessoas com quem a gente teve uma relação muito grande. Interessante, sobre passeios e atividades fora da escola, elas não são muito coloridas para mim. Coloridas não no sentido de serem agradáveis, mas no sentido de não terem sido em número muito grandes, pelo menos que eu me lembre. Eu me lembro muito de visita ao Jardim Zoológico, onde a gente tinha um pouco de medo, né? Porque era um lugar muito aberto, era uma coisa que deixava as pessoas um pouco. Ao Instituto Butantan, que também era terrível, né? Terrível no sentido de... Eu acho que a gente se prendia muito mais ao receio daquela cobra que podia soltar dali, do que ao objetivo que era proposto. Essa participação em movimentos, ou movimentos não, em celebrações de datas cívicas, eram sempre muito estimuladas na escola, né? Nós tínhamos, a escola tinha uma fanfarra, a gente podia se inscrever e podia não ir também, né? Não precisava forçosamente participar, mas era uma honra fazer participar de uma parada num dia de independência, enfim, numa comemoração cívica. Eu me lembro que no curso normal, uma vez, eu e duas ou três amigas resolvemos não entrar na aula e fomos a Santos. Foi uma aventura muito séria. Eu não era nada criança, mas foi uma coisa, inclusive, muito perigosa. Nós fomos e voltamos, também não sei como num período tão curto, e é claro que fomos descobertas e é claro que foi problema para todo lado, né? Na escola, em casa, sério, porque cabulamos aula um dia. Eu tinha medo, e é interessante, eu tinha medo da exposição na escola. Na minha casa, não, não era esse o meu receio. O meu pai sempre priorizou a educação e fez muita força para que fizéssemos uma escola como Caetano de Campos. Então, eu tinha uma diferença com as meninas nesta época. Eu me lembro de ter, já nessa época, um orgulho muito grande. Quando eu comparava, por exemplo, você já aprendeu isso? Não, eu não aprendi. Nossa, mas eu já aprendi há tanto tempo. Essa noção eu tenho muito nítida. De ter alguma coisa, um ensino que era exigente. Em geral, os alunos tinham, na finalização do curso, na finalização do ano, recebiam medalhas, recebiam distinções pelo desempenho que tinham. Por exemplo, na formatura, isso acontecia. Os alunos que tinham melhores notas, etc. Eram sempre destacados. De uma forma bastante honrosa. Isso acontecia. Não me lembro dessa massificação na classe. E nem desta comparação. Algumas coisas que eu me lembro inadequadas, como por que é que você não é assim também? Por que a sua letra não é tão boa quanto esta? Olha, para mim, eu acho que ter estudado numa escola como a Caetano de Campos foi uma honra. Foi a aquisição do conhecimento que eu me beneficio até hoje. E foi aí que eu consegui, não tenho nenhuma dúvida. O interesse pelo estudo, o interesse pelo conhecimento, o exemplo dos educadores, que são importantíssimos. Eu tenho ações hoje, como coordenadora de escola, que me reportam à época que eu vivi no Caetano de Campos.